Hoje, nós estamos vendo a investigação, hoje, de um desvio de 2 milhões de reais. Esses 2 milhões de reais, dá para se ver o que a delegada conduziu, os depoimentos, de que deram muita responsabilidade para o Washington. O Washington está assumindo essa responsabilidade sozinho, mas vai ter mais três iniciados, o secretário de Fazenda e mais outras duas pessoas, que cooperaram com a atitude do senhor Washington de desviar, desde 2009, 2 milhões de reais. Mas dá para perceber, nitidamente, que existe uma participação efetiva da secretária de saúde, para mobilizar, para que todos os recursos e todos os pagamentos se concentrem numa só pessoa, numa só responsabilidade. Deram muita responsabilidade para uma só pessoa. Então, isso vai ser investigado agora na segunda fase. E era apenas um peça de ferro. Ele foi um funcionário que foi obrigado a aceitar a ordem de cima para baixo. Não foi, ele não fez sozinho. Não tem como você aumentar a sua folha de pagamento do secretário, vamos dar exemplo, de 4 milhões para 6 milhões. Como que ninguém viu essa diferença? Então, houve sim, conivência, sim. Está sendo assumido hoje o senhor Washington, em relação a essa denúncia dos desvios de 2 milhões. Eu acredito que ele está simplesmente sendo um laranja, um peça de ferro, e gente mais graúda, né? Não posso falar aqui agora em relação, vou ter que esperar a investigação, mas com certeza tem a participação da secretária de saúde para que isso acontecesse. Isso que eu estou falando, não sou eu que estou falando. Hoje existem provas, tanto hoje no Ministério Público, quanto na Polícia Civil, que estão fazendo o seu belo trabalho. Então, essas questões, nós não estamos falando da família, não estou aqui para denegrir a imagem da família do prefeito. Estou aqui para falar fatos, porque eu tenho responsabilidade com a cidade. Eu fiz um compromisso e hoje eu vejo casos de corrupções graves. E esse caso de corrupção não é o primeiro caso. Isso que me deixa mais chateado, porque são muitos casos de corrupção e esse primeiro agora vai ser o primeiro dentre muitos outros que vão aparecer. Tem hoje a filha do prefeito, que já está no Ministério Público, a denúncia de que o prefeito aumentou o salário de alguns funcionários e a filha pegava o dinheiro da diferença do salário. Isso está documentado, está no Ministério Público. Toda essa documentação, isso não sou eu, o vice-prefeito está falando. Essa documentação está no Ministério Público e no Ministério Público agora vai proceder as investigações.